Dia 9 de novembro marca a passagem dos 32 anos da queda do Muro de Berlim, o chamado Muro da Vergonha, que durante 28 anos separou a histórica capital germânica em duas até a reunificação da Alemanha Ocidental, República Federal da Alemanha e da Alemanha Oriental, República Democrática Alemã, em um só país. Essa data histórica deve ser sempre lembrada e servir como alerta do quão devastador o comunismo pode ser a uma nação. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bargança, deputado federal por São Paulo. Legenda Adriana Zanotto